Música Hoje vamos falar sobre Prashat B'Shalach No fim da Prashat, no capítulo 16 A Torá conta sobre a alimentação que o povo de Israel teve durante os 40 anos no deserto A famosa Maná, Man E no Man, desculpa que eu falo Man No Man tinha algumas indicações interessantes em relação ao sustento da pessoa Vejam bem Quando desce o Man, então disse a Moshe para o povo No versículo 16 também Agora imagina alguém Que ele achava que ele estava fazendo um bom negócio Falou Tiaman, Tiaman muito, Tiaman Quando chegava a certa hora derretia Como consta no Midrash, virava manancial Em volta ao deserto, num momento agora de especificar isso Mas tinha muito mais Então a pessoa ia, levava charrete Supondo que tinha 10 almas na sua casa Carregava, 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 carregava Muito mais que o Homer Quando chegava em casa Ele media E tinha um Homer per capita, por pessoa Por outro lado Uma pessoa que diz, olha, para que tem que se esforçar tanto pela comida A Shem já está mandando um man Então levava uma pequena sacola E ele colocava, enchia uma sacola Aquela de supermercado, sabe? Enchia a sacola Ele levava em casa Chegava em casa Tinha a mesma quantidade O Homer per capita Durante 40 anos O povo de Israel teve Uma faculdade Um ensino Um curso intensivo Desta questão da fé Na parnazá Que vem unicamente da Shem Como diz o próprio versículo Na continuação Quem trouxe e carregou Suou Para trazer o man Para casa Para a tenda onde ele morava Ainda Também não é sim Ainda A pessoa tem uma família Chegava o dia Fim do dia Diz Moshe Ixaliotermimenoadvoker Não pode sobrar uma migalha do man Para o dia seguinte Nada Tem que acabar tudo No dia seguinte A Shem vai mandar de novo Imagina a situação A pessoa não tem nada Não tinha o que comer Estava no deserto Sou o man E olhava para o céu De bono sharonam Amanhã manda a man De novo E a pessoa que deixava o man O que acontecia Como diz o Passuk No 20 Vai era um torno E TV2 que deixaram Estava cheio de vermes No dia seguinte Moshe ficou nervoso com eles Mas que tamanho De fé Que a pessoa vai Adquirindo Sabendo que não tem O que comer em casa E só Olhar para a Shem Que a man Manda de novo Assim durante 40 anos Mais ainda Chegava a sexta-feira Chegou a sexta Chegou a sexta-feira Vai e vai Uma xixi Na sexta-feira Todo mundo carregou A mesma quantia Chegou em casa Tinha porção dupla O dobro Chegou a sexta-feira Mas em Shabbat Não se trabalha Nem carregar o man De lá para fora Para dentro Nada Já está tudo em casa Por isso que Havia informado E milagrosamente O que sobrava E deixavam para o Shabbat Não apodrecia Não soltava vermes Todos são versículos E disse Moshe Hoje pode comer O man Shabbat Não vai cair O man É O que indica A parnazá Inclusive Existe uma Segula Da pessoa Que lê Os pesuquim Os versículos O man Diariamente Uma segula Para ter bom sustento Mas por que? Porque o ensinamento Do man Te diz Que tudo É de Hashem Seu sustento É única Exclusivamente De Hashem Não é seu esforço Quantas vezes A pessoa acha Que Ele vai fazer Algum dinheiro Indo para a direita E falando com fulano E depois Aparece um negócio Do lado esquerdo Birlan Não tinha pensado Todos os que trabalham Empresas Podem Atestar Isto que estou dizendo Agora A parnazá É de Akadosh E a tal ponto Que o man Representava O sustento Que Hashem Dice Para Moshe Diz assim No 32 Todo no capítulo 16 É bom estudar Esses versículos Vocês guardam Um vidro Com uma quantidade De homer Vai ser guardado Onde estava guardado Lá no Kodash Estava guardado No Betamigdash Depois Futuramente Ao ponto Ao ponto Que o navio Antes da instrução Do templo Do primeiro templo O povo Não estudava Torá E disse Irmão Porque vocês não estudam E o pessoal Falou E o sustento E quando a gente vai trabalhar Irmão Foi e trouxe O vidro do mar E olha 40 anos No deserto O povo Milhões de pessoas Se sustentaram Este mar milagroso Que Hashem fez Mas não é milagre Todo é milagre Todo o sustento Da pessoa é milagre É apenas a pessoa Acreditar E saber Que depende Única e exclusivamente Da Hashem E olhar para cima Refletir Nesta questão Do man É extremamente Importante A pessoa Pensa Que seu esforço Que traz o sucesso E não é seu esforço Seu esforço É uma obrigação Pela Clalá Pela maldição Que ganhou Adama Richon Bezeata Perra Torral Lechem Com suor De sua frente Você comerá Seu pão E por isso Que a gente tem que Se esforçar Para ganhar o sustento Mas o sucesso E o resultado É a Brajada Unicamente E quanto mais A pessoa entender isto Mais a pessoa Sentir isto Mais sentir Que ele depende Única Mais sucesso Ele vai ter Na sua presença Uma segura Era Para achar Do man E por isso Que o man Era guardado 90.010 Foi guardado Um vídeo Justamente Para lembrar Para futuras gerações Este conceito Vamos passar Para a segunda parte A segunda parte Uma coisa interessante Para o público Femenino E aqui nos vemos A fé Firme Das grandes Mulheres Que saíram Do Egito A Torral Nos conta Que todo o povo De Israel Cantou O Vayosha Profeticamente Como Serra Beno Eles cantaram O Vayosha A famosa Shira Azia Instrumento Musical Que todo Que todo Casico Vatetsena Kol Anashim Aharea Y todas As Mulheres Saíram Junto Ko Elas Atrais Dela Cantando Betupimo Vim Holot Vatan Laem Miriam Miriam Dizia Para elas En forma De Kor Shiro La Hashem Cantem Para Hashem Ki Gaoga Sus Ver Ochevo Ramah Bayam E a Pregunta Que Cabe Aqui De Onde Elas Tían Os Instrumentos Musicais Es Estambores De Onde Elas Tían Diz Rashi Muftahot Ayut Zat Caniyot She Bador Shak Azur Jugo Sel Laem Nisim Elas Estaban Con Certeza As Mulheres Tzadikot Que Sairam Do Egito Kakadosh Baruchu Vai Fazer Com Elas Milagre E Por Isso Tzio Tupim E Mitzrayim Trouxeram Os Instrumentos De Mitzrayim Estavam Com Certez Absoluta Se Vem A Fé Das Mulheres Que Saíam De Mitzrayim Muito Mais Que Os Homens Muito Mais Elas Não Reclamavam Elas Sabiam Que A Salvação Cada Passo Já Durante O Exílio Como Já Falamos Nas Outras Partiós Elas Que Incentivavam A Procriação Do Povo Elas Que Sabiam Que O Povo Ia Ser Redimido Elas 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 Sabiam Também Que Hashem Ia Fazer Milagres Por Esso Trouxer A Grandeza Das Mulheres E A Fé E O Pasuk Frisa Isto Aqui Junto Com Miriam Miriam Líder Das Mulheres Da Época A Primeira Profetisa Certo Que Teve O Povo Depois Da Saída Do Egito Miriam Irmã De Moshe Shabbat No